Música Primeiro quero agradecer aqui ao nosso centro tecnológico a oportunidade de contar um pouco da minha passagem aqui pela UERJ que se iniciou em 1968 quando eu fui convidado como professor assistente da faculdade de odontologia pelo então professor Mário Franco Barroso naquela ocasião foi o primeiro diretor do professor Paulo de Carvalho e eu iniciei as minhas atividades como disse como professor de dentística ainda no barracão o barracão ao que existe hoje como centro de pesquisa da faculdade de odontologia e lá eu fiquei praticamente dois anos lecionando apenas lecionando quando foi em 1970 a fim de mais ou menos 70 o nosso magnífico reitor João Lira Filho houve por bem fazer com que todas as unidades da universidade tivessem como diretores pessoas afins então a faculdade de direito teria que ser dirigida pelo advogado a medicina pelo médico e a odontologia por um dentista então pra surpresa minha eu fui escolhido para substituir o nosso querido mestre e amigo professor Paulo de Carvalho como primeiro diretor dentista da faculdade isso por início mais ou menos de 1970 bem, o início de 71 aí eu tive a oportunidade de iniciar o meu trabalho na faculdade e aconteceram coisas bastante interessantes já que a nossa faculdade assim que eu assumi ela mudou-se para as novas instalações exatamente no prédio que teve o nome do professor Paulo de Carvalho ali na 28 de setembro no 57 onde até hoje existe a faculdade de odontologia e agora a faculdade de enfermagem nós iniciamos aquele trabalho com muita vontade já que nós não tínhamos experiência nenhuma e eu me lembro muito bem que uma das primeiras pessoas que eu procurei aqui na universidade que eu já considerava como um amigo que foi o professor Wilson Schwery que eu pedi a ele que me orientasse na parte administrativa já que realmente eu não tinha nenhuma experiência e daí houve um convívio muito bom ficamos bons amigos realmente e iniciamos o trabalho e tendo como vice-diretor o professor Hilton Schwery de Albuquerque Melo que hoje é o diretor da faculdade nós começamos a trabalhar intensamente realmente tínhamos condições muito boas na parte de laboratórios na parte de clínica e a nossa faculdade foi considerada naquela ocasião como modelo para o estado do Rio de Janeiro já que aqueles equipamentos eram todos novos muito bem montados e a concepção de trabalho era realmente muito boa as primeiras dificuldades que nós tivemos naquela direção foi a respeito do número de professores que nós tínhamos apenas seis professores contratados para uma faculdade vocês podem imaginar que realmente era impraticável a gente fazer qualquer trabalho qualquer coisa em matéria de ensino mas nós tínhamos um número muito grande de professores convidados professores que vieram trabalhar conosco apenas por amor ao ensino vamos dizer assim e alguns meses se passaram e eu então fiz um relatório minucioso eu e meu vice-diretor e procuramos o nosso reitor João Lira Filho e aí tem uma passagem que eu julgo interessante para situar a personalidade uma das pessoas que eu acho que foram mais admiráveis no meu ponto de vista que foi o nosso ministro João Lira Filho a primeira coisa que eu posso relatar desse nosso relacionamento foi da minha indicação para diretor da faculdade foi surpresa minha como eu já disse inicialmente e saiu saiu publicado nos anais da universidade a minha indicação e para surpresa de todos inclusive de minha tinha um o reitor então ele fez a seguinte inscrição nomeio para diretor da faculdade de odontologia o professor Charles Fael de Lira abriu um parênteses botou assim não é meu parente e fechou o corpo e continuou o despacho e todo mundo inclusive houve quase que uma gozação dentro da universidade aquele feito e o reitor então mandou me chamar e disse não o professor Fael naquela ocasião ele me chamava de professor Lira também e eu fiz isso exatamente porque poderia parecer que eu estava indicando o senhor por ser meu parente tudo nós temos o mesmo nome Lira com Y é uma coincidência muito grande de formas que eu acho que isso foi até bom para resguardar a sua imagem a respeito da sua indicação eu agradeci muito a ele e continuamos o trabalho passado mais ou menos esses seis meses eu pedi então uma audiência a ele porque realmente nós estávamos com uma carência total de professores e eu fiz um relatório muito bom naquela ocasião que nós podíamos fazer de melhor levando dizendo tudo número de atendimentos número de alunos aquelas coisas todas e eu me lembro bem quando nós chegamos no prédio da Marquesa ali onde hoje é o museu da Quinta ali perto da Quinta o ministro tinha aquela mania ele sentava na cadeira ficava num salão muito grande e quem chegava se sentia realmente pequenino porque ele estava naquela cadeira grande aquela cadeira lá no fundo e a gente entrava sempre apesar de diretor muito uma expectativa muito grande e quando eu cheguei quando eu entrei com o professor Yudson Chuchuá que era meu vice-diretor a primeira coisa que o ministro falou pra mim foi o seguinte professor se o senhor veio pedir contratação de professores nem comece eu naquela ocasião realmente eu fiquei assim sem saber o que fazer mas eu sempre tive uma certa certo espírito assim muito aberto então eu disse a ele meu reitor entre outras coisas eu vim me pedir contratação de professores mas eu gostaria de ler o meu relatório ele disse tá bem aí eu comecei a ler o relatório o relatório muito minucioso realmente e ele de vez em quando abanava com a cabeça em sentido positivo aquilo foi me animando e aí eu continuei o relatório todo né e quando cheguei quase já no final do relatório ele disse assim professor o senhor tem razão o senhor precisa realmente de contratação de professores e naquela ocasião foi um escândalo pra universidade porque ele nomeou doze professores pra faculdade de odontologia né quem conheceu o ministro o nosso reitor viu que realmente ele ficou muito impressionado com o nosso relatório e assim ele me deu dos doze primeiros professores e nós continuamos trabalhando continuamos trabalhando uns dois anos e naquela ocasião um a um eu me lembro que o único pedido que ele me fez foi o seguinte professor eu vou lhe dar esses professores mas o senhor vai ter uma obrigação comigo eu disse qual é meu reitor ele disse é o seguinte o senhor vai ter que atender os nossos funcionários eu disse não há dúvida nenhuma e nós começamos um atendimento dos funcionários na nossa clínica que ela começou a funcionar realmente muito bem e os tempos foram passando e nós fizemos um relacionamento muito bom realmente ele me prestigiou muito durante o tempo que ele ficou na reitoria e quando ele saiu assumiu o professor Oscar Tenório aí aconteceu um fato também que eu posso contar como achando que é uma coisa interessante que eu diretor novo trabalhando realmente eu me dedicava inteiramente lá à faculdade trabalhando muito e aquelas coisas todas muitas programações e eu assumi o novo reitor e eu continuei continuei lá na direção da faculdade eu era pro tempore aí passado uns cinco meses mais ou menos o diretor foi se eu não me engano o diretor de administração que funcionava na própria faculdade naquele prédio funcionava administração serviço social enfermagem e odontologia ele disse assim aí já começaram a me chamar de faial e começaram a me chamar de faial por uma coisa muito interessante porque quando eu ligava para qualquer lugar da universidade e dizia que era professor Lira era um corre-corre danado porque o Lira era um reitor e o pessoal disse poxa nós temos que te chamar de outra coisa senão vai haver uma confusão permanente e aí então começaram a me chamar de faial e desde essa época eu passei a ser o faial dentro da universidade apesar dos outros lugares que eu trabalhava que eu sempre fui Lira mas aqui realmente fui batizado de faial e hoje sou faial realmente dentro da universidade não tem outra alternativa apesar de ser o segundo nome eu sou faial de Lira então fiquei sendo o faial e assim eu fiquei com o faial então eu procurei mas o faial você não colocou cargo à disposição do ministro Oscar Tenor do nosso reitor eu disse rapaz tem esse negócio de colocar à disposição do cargo isso é uma praxe é uma coisa normal quando um reitor assume os diretores principalmente os protêmpicos eles colocam o cargo à disposição para saber se o reitor quer que você continue ou não aí eu procurei para marcar uma audiência com o professor Oscar Tenorio e disse professor Oscar eu estou com uma eu cometi uma garfe com o senhor uma coisa e eu vim aqui apesar de ser tardiamente e colocar o meu posto à sua disposição porque eu sou protêmpico não professor vai absolutamente o senhor está trabalhando muito eu tenho acompanhado seu trabalho ele já tinha ido várias vezes lá na faculdade e aí eu fiquei por todo o mandato do professor Oscar Tenorio como ainda professor como diretor protêmpico depois então houve a substituição veio o professor Ney professor Ney Palmeiro depois foi agora eu fiquei na dúvida foi para o professor Caio Tácito depois que veio o Ney Palmeiro foi assumir o professor Caio Tácito exatamente isso e aí eu procurei o professor Caio Tácito e disse olha eu já estou pro tempo de praticamente há quatro anos já estou completando quatro anos na direção da faculdade e eu queria entregar o meu cargo que eu acho que já cumpriu a minha obrigação tudo e disse não professor o senhor tem que continuar o senhor trabalha lá está indo muito bem todo mundo admira muito a sua escola a sua escola é considerada uma das boas unidades da universidade agora o senhor faz isso eu vou indicar o seu nome eu vou indicar o seu nome para o senhor concorrer nas eleições lá na sua faculdade eu achei até interessante isso o reitor pedir para eu concorrer eu disse bom eu não sei eu vou consultar lá os meus professores tudo e houve quase que uma resolução unânime de todo mundo que eu deveria continuar como diretor então foi feita realmente uma eleição foi feita uma eleição na faculdade e eu fui indicado e com isso eu fiquei mais quatro anos e eu me tornei assim o diretor que ele permaneceu mais tempo numa direção dentro da universidade eu fiquei nove anos como diretor da faculdade de odontologia que foi uma coisa que eu acho que o único que ficou oito anos foi o Ivaí também que ele estava na educação física e eu ainda fiquei um pouco mais que o Ivaí então eu acho que eu bati o recorde de permanência nesse período todo de direção contínua de faculdade e aí eu continuei na direção da faculdade pelo período todo do professor Caio Tasta e até que depois ele foi substituído veio o professor na cidade de Palmeiro e eu continuei ainda mais uma temporada ainda como diretor e nesse período aconteceu um fato que eu também conto sempre que eu acho que é uma das coisas interessantes principalmente da personalidade do nosso querido ex-reitor Nessidade que como vocês sabem ele era um botafoguense assim terrivelmente doentio aliás por coincidência os três últimos reitores todos eram botafoguenses foi o professor Lira Filho que foi um grande benemétrico do Botafogo o Nessidade Palmeiro e eu também que sou um botafoguense ainda já não tão fanático mas bastante ligado ao botafogo e eu estava na direção da faculdade e tive um congresso em São Paulo tive um congresso em São Paulo e eu saí pedi permissão para ir ao congresso essas coisas todas estou no meio do congresso lá já no segundo ou terceiro dia do congresso eram cinco dias quando o microfone me chamou uma mensagem urgente da universidade para para mim aí eu fui e atendi a chefe de gabinete do professor Ney dizendo que o professor Ney precisava falar com urgência comigo era coisa urgentíssima poxa eu disse porque é que aconteceu na faculdade deve ter acontecido um terremoto um pandemônio alguma coisa muito grave realmente para o reitor me chamar eu peguei o primeiro avião que tinha lá vim aqui quando eu cheguei estava todo mundo de prontidão na reitoria a luz vermelha lá no gabinete do reitor que eles usavam a luz vermelha e assim que eu cheguei ele me mandou entrar quando eu entrei eu disse o que é que houve aí ele com aquela figura dele muito se pare professor preciso muito do senhor eu disse o que é que é o professor houve alguma coisa na faculdade não é o seguinte nós amanhã temos uma eleição no Botafogo o senhor o senhor é conselheiro eu preciso do seu voto eu quase matei o professor neira se eu pudesse eu tinha fuzilado ele mas realmente foi para vocês verem o espírito dele de botafoguense eu achei muita graça depois passado o assunto mas foi um fato bastante curioso realmente para mostrar o caráter das pessoas as pessoas realmente são quando se trata assim de esporte de coisas íntimas eles modificam muito o comportamento e isso foi uma coisa muito interessante realmente aí quando eu deixei a faculdade de odontologia eu aqui da da UERJ eu era professor também eu era professor do fundão eu era professor do fundão professor de 30 horas lá era horário bastante compatível eu já não tinha mais clínica tinha encerrado meia clínica aí eu fui convidado para disputar o decanato da faculdade de ciências médicas o decanato é uma das coisas mais importantes na estrutura da universidade federal do rio de janeiro e praticamente eu era o candidato único os diretores todos tinham um relacionamento muito bom e quando eu fui para a volta e deixei de ser diretor da UERJ da faculdade de odontologia da UERJ o pessoal da federal do rio de janeiro porque eu tinha sempre sorrindo de lá não é ele disse ah não o Thiago você tem que vir para cá e dar a sua ajuda você já tem uma experiência de direção muito grande venha para cá e fique na direção então eles me convidaram para ser o vice-diretor da escola então eu assumi a vice-diretoria lá da faculdade de odontologia do fundão e fiquei mais ou menos uns 6, 7 meses como vice-diretor aí eu não sei porque houve algum problema que o diretor pediu demissão o diretor pediu demissão por questões particulares todas e então a congregação da faculdade indicou meu nome para assumir a direção do fundão o reitor na ocasião era o professor Caldas o reitor também tinha um bom relacionamento com a gente e ele fez questão que eu assumisse e eu assumi a direção do fundão e eu estava em torno eu levei 2 anos na direção do fundão quando fui convidado para dirigir o decanato eu praticamente aceitei inclusive foi o início daquele sistema de eleições diretas eu então fiz aquela minha campanha lá para o decanato tudo e praticamente fiquei como candidato único quando me convidaram para disputar a reitoria da UERJ eu realmente ao primeiro convite eu aglevei até um susto aglevei até um susto eu digo mas por que que eu eu disse não professor é porque o senhor tem um passado dentro da UERJ apesar de o senhor ser professor recente porque o senhor está há pouco tempo dentro da universidade mas o senhor foi diretor nove anos de humanidade que tem tem grande prestígio que todo mundo conhece todo mundo sabe a posição sua dentro da universidade e ninguém pode contestar a sua capacidade administrativa que o senhor demonstrou lá na faculdade e nós precisamos de um nome nós precisamos de um nome para disputar afinal agora vai ser uma campanha difícil vai ser uma campanha difícil que é uma campanha que o candidato vai ter que brigar pelo voto aí eu reunia a minha clã a família aquela coisa toda e já tinha também uma parte política em tudo isso tinha uma parte política que realmente quem tinha sido eleito governador era o governador Leonardo Brizola que nós tínhamos uma boa relação com ele relação como dizer política porque entre outras coisas eu fui o primeiro diretor do fundão a levar o Brizola lá no campus universitário vamos dizer naquela ocasião eu tive a coragem de levar o Brizola que ninguém conhecia o Brizola realmente o Brizola estava iniciando a campanha e nós fizemos uma festa muito bonita para ele a festa realmente empolgou o pessoal tinha muita gente todas as unidades todas então nós tínhamos esse relacionamento com o governador e nós achamos que se eu fosse indicado eu poderia ter um relacionamento bom essas coisas todas e seria bom para a universidade de um modo de um ou de outro modo não é? e foi uma das coisas que realmente fizeram com que eu aceitasse e politicamente também tinha uma outra coisa importante que eu tinha um filho eu já tinha meu filho o Carlos Eduardo que tinha sido eleito deputado estadual uma eleição muito boa ele teve uma votação muito expressiva e era o segundo vice-presidente da assembleia legislativa com um prestígio realmente grande entre os secretários aquelas coisas todas e então nós fizemos um levantamento vimos as pessoas que poderiam nos apoiar realmente dentro da universidade tivemos um grupo muito bom muito atuante e partimos então para aquela eleição que foi uma eleição realmente terrível o negócio as primeiras eleições eram eram verdadeiros comícios e naquela ocasião uma garotada acho que 80% do pessoal do PT que é o pessoal do PT pessoal do PC do PC do PCB enfim todo mundo ficou quando viram o meu nome tipo o que é que esse cara veio fazer aí porque eles diziam o seguinte eles diziam que eu era o candidato mais velho o candidato mais conservador talvez e o candidato talvez ligado a a outros a outros esquemas e aí tem uma história interessante uma história interessante que eu quando eu estava ainda na faculdade de odontologia eu fiz o curso da escola superior de guerra fiz o curso da escola superior de guerra que realmente é um curso espetacular é um curso seríssimo um curso muito bom e que dá um conhecimento do Brasil de problemas gerais muito em um grau muito importante e talvez por eu ter feito a escola superior de guerra houve a conotação que eu seria o representante das direitas seria o representante do até do da repressão essas coisas todas e eu durante a campanha eu acredito que foi uma das coisas que impressionaram inclusive os meus adversários foi a minha postura eu me coloquei numa postura dizendo que realmente eu era candidato eu ia disputar e que eu não tinha a menor ligação com a repressão nem nada porque se eu tivesse tido alguma ligação com a repressão seria em função de defender o meu filho que tinha sido banido o caso Eduardo tinha sido banido tinha passado vários anos fora inclusive seis anos na Suécia então se eu tivesse tido alguma ligação era exatamente essa ligação de de defesa vamos dizer assim do filho mas que realmente eu nunca tive contato com esse pessoal nem nada eu sempre fui muito independente mas a campanha foi muito interessante realmente foi muito importante porque inclusive você começa a dominar certas tendências políticas né e aí me valeu muito a experiência vamos dizer a minha experiência de líder classista e de líder até de estudantil que eu desde do que eu entrei para a faculdade eu sempre fui representante da faculdade eu fui do DCE eu fui da da UNE fui da UNE eu fui fundador da União Metropolitana de estudantes aqui no Rio de Janeiro né e e fui o primeiro secretário-geral naquela ocasião e aquilo me deu uma certa vamos dizer assim um certo uma certa cancha de de política classista depois eu na minha classe de odontologia eu fui eu fui presidente de conselho fui presidente de sindicato presidente da da BO e nos últimos anos eu fui secretário-geral do conselho federal durante praticamente nove anos então eu tinha uma experiência realmente de de classe de gente de de muita muita confusão vamos dizer assim e realmente enfrentei aquele aquela primeira fase toda e aconteceram algumas coisas que realmente a gente é obrigado já que eu estou fazendo um depoimento fazer um depoimento muito importante a respeito dessa eleição que foi uma eleição muito manipulada realmente aqui na universidade aconteceram coisas que realmente não poderiam acontecer mas aconteceram já passaram né mas onde todos os compromissos foram rompidos nós havíamos nós tínhamos compromissos de que se não houvesse maioria dos estudantes dos professores dos funcionários a eleição não seria não haveria julgamento não haveria julgamento faria-se outro julgamento essas coisas todas mas se houvesse maioria de dois segmentos aí não haveria problema nós faríamos essas coisas todas e foi feita a eleição e nada disso foi computado realmente não foi computado no na parte de estudantes o Ezio realmente teve uma vitória espetacular realmente ele teve mais de 90% 80% mas eu nos funcionários e nos professores eu tive uma votação muito boa realmente e daria para para ficar realmente entre dois ou três primeiros ou essas coisas todas se bem que o Ezio no corpo de geral teria a indicação maior mas quando houve aquela manifestação do Supremo anulando a eleição eu imediatamente foram os primeiros a acatar porque eu acho que a lei é soberana nós temos que coisas maiores a respeitar e respeitamos integralmente aquilo que veio do Supremo e então não participamos das outras campanhas que foram feitas aguardando apenas a indicação dos conselhos universitários e conselhos de destino e pesquisa quando houve a eleição nós fomos os terceiros o terceiro candidato mais votado foi aquela lista e o governador teve por bem escolher meu nome e realmente houve aquele pandemônio que todo mundo conhece aqui na universidade que a comunidade principalmente a comunidade acadêmica estava revoltada como dizia assim pela minha indicação que eu era o terceiro nome o terceiro nome mas nesse ponto o governador foi muito foi muito forte foi muito sério e disse não eu estou indicando o professor Fael eu tenho mais afinidades com ele afinidades políticas conheço ele não conheço os outros e eu acho que ele poderá fazer um bom trabalho na universidade e assim eu assumi assumi a reitoria assumi a reitoria e procuramos então harmonizar vamos dizer todos os segmentos que eu acho que a coisa mais importante era isso e nesses quatro anos nós trabalhamos assim intensamente dentro da universidade e hoje parece graças a Deus pelo menos passado já quase três anos que eu deixei a universidade já há um reconhecimento de que realmente eu procurei fazer algumas coisas e que estão aí estão aí para todo mundo ver estão sentindo nós conseguimos apesar das dificuldades acabar várias obras na universidade a respeito de ensino por exemplo nós conseguimos fazer a criação da faculdade de nutrição já que a faculdade de nutrição por exemplo era um departamento da faculdade de enfermagem que era um verdadeiro absurdo aquilo aquilo sempre causou muita espécie para nós por que que um curso como de nutrição era um departamento da enfermagem então foi uma das primeiras medidas que eu tive quando assumi a reitoria foi conseguir essa liberação e criar o curso de nutrição que hoje é a faculdade de nutrição é o instituto de nutrição está bem estruturado já tem inclusive seus laboratórios está formando agora o último laboratório e o curso continua firme crescendo com prestígio muito bom nós tivemos oportunidade também de fazer logo no primeiro ano a transferência que era uma velha reivindicação do pessoal de medicina social que eles estavam mal instalados lá no no Haroldinho no Haroldo Lisboa da Cunha lá no pavilhão e foi uma das primeiras coisas que nós fizemos foi transferi-los aqui para a sede aqui para o sexto andar e conseguimos através também do prestígio aí nós temos que ser realistas do prestígio do pessoal da medicina social de fazer uma instalação primorosa hoje em dia quem conhece as instalações da medicina social sabe que eles estão muito bem estruturados muito bem instalados com recursos tudo mas mesmo que eles não queiram dizer eles sabem quem fez toda a mudança quem fez todo o apoio quem fez toda a instalação fez isso realmente eles tem que concordar outra coisa muito importante que nós conseguimos fazer foi a instalação do Nusef instalação do Nusef nós fizemos um acordo com a secretaria de fazenda e a secretaria de fazenda fez toda a montagem do que eu acredito seja um cartão de visitas da universidade hoje que é o nosso Nusef isso foi feito em tempo mais ou menos record vamos dizer assim nós levamos praticamente seis meses para montar o Nusef e hoje ele inclusive arrecada recursos muito grandes para a universidade que aquele trabalho com aquele trabalho nós fizemos vamos dizer assim um trozamento foi o primeiro foi o primeiro trabalho sério realmente a ser feito da universidade com os municípios do estado do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de visitar praticamente todos os municípios do norte fluminense naquela ocasião e nós tivemos o professor Lino Lino que hoje é o atual diretor general de administração da universidade uma pessoa extremamente séria extremamente competente e que vamos dizer assim se dedicou integralmente para a instalação do Nusef nós fizemos a inauguração do Nusef e contamos com apoio integral então ele era o secretário de fazenda professor César Maia que deu um apoio também muito importante para nós e nós pudemos assim fazer a inauguração do Nusef e que hoje está aí prestando um serviço enorme inclusive com arrecadações muito grandes para a universidade esse trabalho do Nusef para o município para o estado é de uma importância enorme então para vocês terem uma ideia nós tínhamos alguns municípios onde só a presença do Nusef eles conseguiram aumentar a arrecadação quase que 100 vezes mais a gente falando assim parece exagero mas é a verdade e esse aumento de arrecadação desses municípios fez com que os outros municípios procurassem a universidade e hoje realmente se eu não me engano tem os 20 e tantos municípios que tem acordos com a universidade a respeito deste setor do Nusef e e também nós fizemos nessa ocasião nessas visitas nós fizemos um estreitamento muito grande de relações com um prefeito antigo de lá do extremo Bom Jesus Bom Jesus de Itabapuana lá na fronteira com na fronteira com com o Espírito Santo era um rapaz novo e ele nos procurou pedindo o apoio da universidade não só através do Nusef como outras coisas e ele gostaria realmente na realidade era de ter uma faculdade lá mas as faculdades são muito difíceis de serem criadas fora daqui então nós fizemos um convênio com ele muito bom um convênio excelente para eles e para nós também através do Instituto de Geossciências e com isso nós fizemos o levantamento topográfico de todo o município e para vocês terem uma ideia da importância da presença da universidade eles tinham um convênio com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem que todo o município tem um percentual a respeito de vias rodoviárias e vias vicinais e na planilha do município estava dito que o município tinha cerca de 10 mil quilômetros de estradas vicinais que é uma coisa ridícula hoje não é isso e aí o prefeito que era o Portugal o rapaz muito esforçado muito bom ele disse professor eu acredito que nós devemos ter no mínimo 40, 50 mil quilômetros de estradas vicinais e eu digo eu acredito que sim pelo tamanho do município tudo vocês devem ter isso então nós fizemos o levantamento topográfico o nosso pessoal aqui da Geosciências fez o levantamento e constatou que eles tinham cerca de parece 45 mil quilômetros de estradas vicinais e isso correspondeu ao subsídio ele praticamente ele decuplicou a renda que vinha do Ministério da Aviação para o município e outra coisa importante é que nós fizemos também o levantamento do solo do município e nós detectamos jazidas jazidas de mar jazidas várias jazidas várias coisas e que deu uma modificação muito grande também ao poder do município e quando nós encerramos o mandato o prefeito inclusive disse olha nós devemos praticamente o progresso do município à universidade porque até então nós só fazíamos lá é uma região leiteira então eles faziam praticamente a venda de leite queijo essas coisas todas e hoje o município realmente está num crescimento muito bom isso é para vocês verem a importância da universidade através dessa penetração nos municípios outra coisa também bastante importante que nós realizamos isso foi logo no primeiro ano do meu mandato até esqueci de falar que foi a instalação do nosso laboratório de informática quando nós chegamos o laboratório de informática tinha se não me engano tinha umas cinco ou seis máquinas antigas de processamento de cartões de marcação de cartões tinha uns dez terminais e tinha um computador muito antigo que era defasado inclusive fazia o trabalho lá do CQERJ também e nós achamos que aquilo era um absurdo que havendo um curso de informática que já havia o curso de informática dentro do Instituto de Matemática e Estatística que nós não tivéssemos um laboratório em condições então eu tive a oportunidade de procurar a alta direção do IBM da IBM tive uma conversa com o presidente ou me dava bem com o presidente inclusive com os outros diretores e eu disse a ele vem cá nós temos que modificar esse programa da universidade não é possível que nós não tenhamos nada se esteja em matéria de ensino praticamente a zero e eu sei que vocês estão dando apoio a outras universidades vocês apoiam o pessoal de São Paulo vocês estão apoiando o pessoal de Minas Gerais por que não apoiar a UERJ aí eu joguei pesado com o presidente apesar de ele ser meio amigo eu joguei muito pesado com ele ele disse não você tem razão você tem razão aí me chamou aqueles diretores veja o que é que a gente pode fazer para fazer um bom laboratório de informática aí eu vi o diretor deles da parte administrativa todos dizem olha o professor a coisa que nós temos que fazer é a instalação nós temos que ter a instalação de um laboratório para fazer então o equipamento eu digo aí eu disse assim e o que é que nós precisaríamos ele disse nós precisaríamos x salas de aula x tal coisa ter umas salas com ar refrigerado ter uma aparelhagem especial essa coisa toda tá bom E aí eu reuni o meu pessoal aqui, o pessoal da Sádia, naquela ocasião, da Sádia da Sol, e nós fizemos um mutirão. Vocês que são daqui, vocês que acompanharam bem aquele tempo. Nós levamos realmente quase que três meses trabalhando dia e noite naquele laboratório de informática. Estava previsto para oito meses. A construção nós fizemos em três meses. Três meses nós fizemos todo o laboratório de informática, com a refrigerada, instalações todas. E o pessoal da IBM ficou tão impressionado que a primeira doação que eles nos deram, eles nos deram 60 terminais. Então realmente nós passamos do zero praticamente para um dos... O nosso laboratório é o melhor laboratório de informática para alunos, para ensino de graduação do Rio de Janeiro. Até hoje, apesar de ter a Gama Filho, porque a Gama Filho tem um laboratório espetacular, mas é mais para a parte de ensino superior, a parte de especialização, de estrada, essas coisas todas. Mas de ensino de graduação, realmente, até hoje, não sei como está, eu não tenho ido lá, mas foi considerado o melhor laboratório de informática. E isso deu, inclusive, um prestígio para a universidade muito grande. Nós passamos a ser a primeira opção em todo o ensino de informática do Rio de Janeiro. Até, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, nós ainda éramos a primeira opção. Isso foi uma coisa também muito importante que nós achamos que pesamos bem. Outra coisa que nós conseguimos fazer também foi, vamos dizer assim, a recuperação das instalações de educação física. A educação física estava realmente muito ruim e nós conseguimos, através da diretora, algumas doações e algumas verbas também e conseguimos reaparelhar. Então, a parte toda de aparelhamento novo que tem ainda na educação física foi feita através da nossa administração. E, então, isso é importante realmente porque a gente tem que dizer, tem que falar. Outra coisa, por exemplo, que nós fizemos, que nós, quando assumimos, nós encontramos o nosso teatrão fechado. Nosso teatrão estava fechado mesmo, não havia atividade nenhuma. Então, nós achamos que aquilo não podia ser, não podia acontecer. Não podia acontecer. E jogamos também muito, muito esforço do pessoal da SAD, Sukan, qualquer coisa. E nós conseguimos precariamente, sem dúvida nenhuma, precariamente, mas nos quatro anos que nós permanecemos na universidade, o teatro funcionou permanentemente. Permanentemente, permanentemente, e ele é realmente uma beleza de teatro. E eu não sei porquê que nós não terminamos esse teatro. Porque, inclusive, nós tivemos oportunidade de fazer quase que uma jogada estratégica, porque nós tínhamos aquele teatro imenso e não tínhamos nem cadeiras, não tínhamos nada. Então, nós fizemos um acordo, um venho com a RioTur, e nós sabíamos que eles tinham aquelas cadeiras, umas três ou quatro mil cadeiras guardadas lá no Campo de São Cristóvão, estragando, deteriorando, né? E, cada vez que eles tinham um evento qualquer, eles perdiam quase que 30, 40% do material deles. Então, eu procurei o prefeito, que era o Marcelo, na ocasião, o Marcelo, que é uma excelente figura humana, um indivíduo que tem uma cabeça muito boa, eu disse, Marcelo, está acontecendo o seguinte, vocês estão tendo prejuízos quase que mensais com aquela guarda de cadeira lá no São Cristóvão, essa coisa toda. E nós estamos com o problema muito sério, que nós precisamos de cadeiras. O nosso auditório não temos. Por quê? Então, eu posso fazer um acordo de cavaleiro com vocês. nós ficamos com as cadeiras de vocês, guardamos as cadeiras de vocês, e toda vez que vocês precisarem, nós cedemos temporariamente. Ele até riu, né? Eu digo, é, não, porque pelo seguinte, que nós nos responsabilizamos realmente pelo material. E, com isso, nós conseguimos colocar as cadeiras em todo o auditório e funcionamos esse tempo todo da nossa administração com as cadeiras da RioTur. a RioTur ficou muito sensibilizada, que realmente, eles sabiam quando precisavam, elas precisavam 500 cadeiras, 60 mil, 2 mil. Eles tinham as cadeiras bem guardadas, limpas. Tudo isso deu para nós fazermos realmente essas atividades no teatro. E nós tivemos realmente grandes atividades nesse teatro. Nós podemos lembrar, por exemplo, a posse do Willy Brandt, que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram aqui nesse estado do Rio de Janeiro, em matéria de títulos de doutorado de causa, onde vieram personalidades de todo mundo. Fui muito criticado na ocasião, porque disseram que eu teria feito uma festa do PDT, mas não foi, não. Eu acho que realmente nós quisemos homenagear a grande figura humana, que é o Willy Brandt, que é considerado um dos maiores homens em matéria de política social do mundo todo. Onde o Willy Brandt vai na Europa, ele é considerado realmente uma grande personalidade. Então, a presença dele aqui na universidade foi muito importante. Depois nós tivemos a vinda do Ortega, tivemos uma série enorme, fora as formaturas que passaram a ser feitas dentro da universidade, e que deram realmente um benefício muito grande para os nossos estudantes, já que essas salas por aí estão muito caras, o aluguel são muito caras. Então ficou quase que uma praxe, realmente, as formaturas aqui na universidade. Agora, eu realmente ainda não entendi, depois que eu deixei a reitoria, eu procurei realmente me ater à minha atividade, voltei para a faculdade de odontologia, lá sou professor titular. Inclusive, o pessoal chegou até a me gozar muito, porque eu fui eleito chefe de departamento, eu digo, já fui promovido na minha faculdade, já sou chefe de departamento. Então, eu fiquei muito, estou muito ligado, realmente, às atividades da faculdade, estou procurando ajudar, dentro das possibilidades, lá, o nosso diretor, que é uma figura muito dinâmica, muito capaz, né? E ficamos mais ligados àquele setor. Mas, é uma pergunta que, realmente, eu vou fazer agora, vou fazer agora, vou deixar no ar, que eu não entendi, porque, há seis meses antes de nós deixarmos a reitoria, nós fizemos um convênio com a Caixa Econômica, para o acabamento do teatro. E esse, e isso foi autorizado pelo presidente Sarney, estivemos com o presidente da Caixa, que também autorizou o empréstimo, o empréstimo é em BTN, então, não há defasagem de dinheiro, e tudo estava pronto para que fossem feitas as obras. E eu me lembro que, nos dois últimos meses, ou três últimos meses já, veio uma comissão da Caixa Econômica, inclusive, com os engenheiros da Caixa Econômica, porque a única dúvida que eles tinham, que eles não queriam fazer o empréstimo para o acabamento parcial do teatro. Eles queriam um acabamento total. E eles achavam que, com aquela quantia que nós tínhamos pedido, daria para fazer o acabamento total, dentro da previsão. Então, isto, acho que ainda existe, é um acordo firmado da Caixa Econômica com a Universidade, um empréstimo autorizado pelo presidente da República, e não foi continuado. Então, realmente, nós não sabemos o que aconteceu, daí para lá, mas a última coisa que nós tivemos, realmente, foi o encontro com o presidente da Caixa, onde ele mostrou a autorização do presidente da República, e depois a visita dos engenheiros, inclusive dos engenheiros da Caixa Econômica, com os nossos engenheiros, para ultimar o reinício, ou melhor, o início do acabamento do teatro. Esse teatro é uma coisa importantíssima, realmente, porque, se ele, uma vez terminado, ele poderá ter vida própria. Hoje em dia, um teatro funcionando, ele alugado, ou subalugado, qualquer coisa, ele se mantém. Ele mantém totalmente, principalmente tendo a estrutura da universidade embaixo dele, né? Outra coisa, também, que nós tivemos oportunidade de fazer, e isso nós fizemos, ainda, quando éramos diretores da Faculdade de Odontologia, foi a questão dos congressos dentro da universidade. O primeiro congresso de porte realizado na universidade foi um congresso da Faculdade de Odontologia. Eu era diretor e era presidente da BO, da Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro. E nós fizemos o primeiro congresso, onde nós conseguimos reunir, aqui na universidade, cerca de 5 mil pessoas. Para aquela ocasião, foi um escândalo, realmente, né? Porque você reunir dentro da universidade 5 mil pessoas, sem estrutura, sem nada, foi uma loucura, uma loucura, mas que deu certo. E daí para cá, nós temos realizado, já realizamos 3 ou 4 ou 5 concursos, só de odontologia, o congresso de odontologia, só aqui na universidade. E pegou, graças a Deus, pegou a moda. Pegou a moda e, hoje em dia, a universidade faz permanentemente congressos para fora, cobrando, inclusive, cobrando, que é uma fonte de renda, e que eu acho que pode ser até mais explorada, é uma coisa que deve ser explorada, e que tem uma fonte, é uma fonte de arrecadação muito grande, através do CEPUERJ, o CEPUERJ poderia realmente patrocinar esses congressos, e continuar fazendo esses trabalhos. Uma coisa muito importante que aconteceu também, durante a nossa gestão, já falando em congresso, foi a reunião que nós fizemos da CUT. Nós fizemos uma reunião aqui na universidade, que foi uma verdadeira experiência política, humana, vamos dizer assim, uma experiência totalmente diferente. Nós fomos procurados pelo governo do estado, porque eles iam fazer um congresso lá no Rio Centro, e na última hora, não sei o que houve, parece que não acabaram as instalações, qualquer coisa, e o governo ficou sem saber o que fazer. Então, eles me procuraram. Professor, o senhor tem condições de receber o pessoal da CUT? São mais ou menos 7 mil pessoas. Eu digo, olha, nós temos experiência de ter recebido 2 mil, 3 mil pessoas, 4 mil, 5 mil pessoas, mas assim, operário, que eles venham, inclusive, até para dormir aqui, comer, tudo, nós não temos. Vocês têm que dar uma infraestrutura para a gente, vocês dão uma infraestrutura. Aí o governador, naquela ocasião, me disse, não, nós damos a estrutura. Só garante a permanência do pessoal, nós damos a estrutura. E isso para a universidade foi muito bom. Foi muito bom pelo seguinte, que nós terminamos 3 alas aqui da universidade, que estavam totalmente entulhadas de detrito, de porcaria, aquela coisa toda. Então, a Secretaria de Administração de Obras veio, terminou a 3 andares para nós, inclusive com instalações sanitárias, essas coisas todas. E nós pudemos realizar aquele congresso aqui, que, para mim, foi uma maior demonstração de, vamos dizer assim, de disciplina, de presença do nosso operário, porque eram operários, era o pessoal da CUT, essas coisas todas. Não houve, durante o congresso, um incidente. coisa que não acontece, por exemplo, com o nosso congresso de estudantes, de professores, que tem sempre problemas sérios, né? Eles foram impecáveis. Realmente, isso foi uma experiência também muito importante. E nós tivemos isso aí. E agora, eu tive realmente uma equipe muito boa, eu tive uma equipe excelente. A nossa SR3 se reorganizou. O professor Gerson Cota foi de uma capacidade extraordinária, deixou o nosso setor de pós-graduação como exemplo para as outras universidades, inclusive, até mesmo o pessoal de São Paulo, algumas coisas eles vieram pegar aqui com a gente, né? Principalmente na parte de CUT, né? A professora Creuza, no setor da SR1, também foi incansável. Enfim, todos o pessoal foi muito importante, né? Tive uma chefe de gabinete extraordinária. Enfim, todo o meu pessoal me ajudou muito. E nós aguentamos todas as barras, vamos dizer, no sentido popular, né? As barras pesadíssimas, né? E temos hoje a oportunidade de ver que, realmente, o que nós fizemos hoje já existe uma certa capacidade de pessoal ver que fez muita coisa, apesar de poucos recursos, que continuam, infelizmente, a universidade com poucos recursos. E eu espero que os meus sucessores consigam implantar definitivamente a nossa universidade, terminando esse campus, que é uma maravilha, né? Isso eram algumas coisas que eu gostaria de deixar aqui para vocês e para os que se interessarem um pouquinho pela vida curta que eu tive aqui, nessa universidade. E queria deixar aqui uma homenagem, de última, assim, por coisa, a um dos grandes reitores dessa universidade, que foi o professor Araroto Desboa, da Cunha, falecido, estando uns 15 dias atrás, que foi meu assessor durante todo o meu mandato, meu conselheiro, realmente, inclusive, e que foi uma peça muito importante também nessa universidade, além dos outros reitores que estiveram aqui e outros que virão. Muito obrigado a vocês pelo trabalho, pela atenção, e estamos à disposição dos senhores lá, na nossa faculdade. Obrigado. 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 Obrigado.